Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Zizade Camargo vai às lágrimas ao desabafar sobre seu pai. Não queria ver ele assim. Neste domingo, 21, o programa Tamanho Família estreou uma nova temporada na TV Globo e contou com os cantores Zizade Camargo e Ivete Sangalo como convidados especiais. No palco, os artistas se emocionaram ao recordarem do passado e falarem sobre os seus parentes mais queridos. Zezé não conseguiu segurar as lágrimas e chorou muito ao comentar dos problemas de saúde do pai, Sr. Francisco. Diante das circunstâncias de hoje, ele tem me dado muitas alegrias. Ele me ensinou que a vida é valiosa demais. Minha relação com os meus pais é divina. Se derreteu o músico. Recentemente, tive o privilégio de dar banho no meu pai. Não foi bem privilégio, por conta da situação, mas devuvi para ele pelo menos um pouco de tudo que fez por mim. Sou muito grato. Falou Zizé na atração semanal. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.